Em Tabatinga, a Polícia Federal prendeu na última quarta-feira, com o apoio da Polícia Militar e também do Exército Brasileiro, três homens, entre eles um peruano, por tentativa de contrabando e porte ilegal de arma de fogo. Eles pretendiam exportar 21 mil alevinos de Aruanã para o Peru e também para a Colômbia. Além dos peixes, três cilindros de oxigênio também foram apreendidos, escondidos em um barco, no Rio Solimões. Um jovem foi preso, suspeito de matar um homem a pauladas em junho do ano passado na Zona Norte, aqui da capital. Ele já respondia pelo crime de tráfico de drogas. A prisão aconteceu dentro do Fórum Enoque Reis, no São Francisco, Zona Sul de Manaus. Carlos Alberto Garcia, de 19 anos, tinha ido ao tribunal para assinar uma lista de frequência pelo crime de tráfico de drogas. O homem é suspeito de assassinar a pauladas, Rogério de Lima Franco, de 23 anos. O crime aconteceu no dia 21 de junho do ano passado, em uma área conhecida como Bananal, na Zona Norte de Manaus. Segundo informações da polícia, no dia do crime, o suspeito estava acompanhado de um adolescente de 17 anos. Ele acusa o menor de idade de ter desferido as pauladas na vítima. A motivação do crime seria o ponto de venda de drogas, que seria de um traficante de uma facção rival. Nós conseguimos identificá-lo. Além dele, também é procurado o nacional Rafael Albano Santos Silva, que também está comandado de prisão em aberto. Quem tiver alguma informação, ligar para o 181. Segundo a polícia, depois de agredir e matar a vítima, os suspeitos teriam enterrado o corpo de Rogério e até hoje não foi encontrado. Carlos Alberto foi indiciado por homicídio e foi encaminhado para o centro de detenção provisória masculino na BR-174. O menor que participou do crime ainda é procurado pela polícia. Uma mulher com síndrome de Dow e grávida de três meses sofreu agressões contínuas do companheiro e ainda foi mantida em cárcere privado por dois dias seguidos na Zona Leste aqui de Manaus. Ela foi resgatada pela polícia com várias lesões. Carlos Ferreira dos Santos, mais conhecido como Baiano, foi preso na tarde desta quinta-feira. Suspeito de agredir a esposa dele, uma mulher com síndrome de Dow de 32 anos, grávida de três meses. A violência doméstica aconteceu aqui nessa casa alugada. Segundo informações dos vizinhos, essa não foi a primeira vez que Baiano cometeu essa agressão contra a companheira. Só que dessa vez, ele já estava mantendo a mulher há dois dias em cárcere privado. E toda a agressão teria acontecido na frente do filho de um ano. Chegou essa terceira vez que ele fez isso com ela, agrediu ela dessa forma, desse jeito, que a gente menos esperava isso acontecer. Eu levantei cinco horas da madrugada, aí depois fui ao banheiro, aí eu cheguei para a minha parceira e disse poxa, de novo isso está acontecendo, a gente já queria se mudar daqui, né, por causa disso acontecer. Aí foi quando eu pensei assim, eu disse, poxa, não tem que me meter na situação, sabe? Aí eu ficava me dizendo assim, não, tu tem que ir, porque essa mulher vai passar de hoje. Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária encontraram a vítima com vários hematomas pelo corpo, inclusive no rosto. Ela está em casa, estável e não corre o risco de perder o bebê. Já Carlos foi preso em flagrante pelos crimes de sequestro, cárcere privado e lesão corporal. E olha só essa história, depois de ser preso por cometer um assalto de forma violenta no ônibus da linha 430, um casal foi levado até a delegacia e ao chegar no local, o homem pediu a companheira em casamento, lá mesmo, na unidade policial. Meixa Piama tem os detalhes. Pois é, Mariana, esse pedido de casamento inusitado aconteceu dentro do 6º Distrito Integrado de Polícia na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. E esse casal foi preso, suspeito de assaltar um coletivo da linha 430 na noite desta quinta-feira. Segundo informações do cobrador, esse casal teria entrado dentro do coletivo com mais quatro pessoas, inclusive algumas delas crianças e teriam recolhido os pertences dos passageiros e a renda do cobrador aproximadamente 250 reais. Eles foram pegos pela polícia e foram levados até a delegacia. Chegando lá no DIP, o menor de idade se ajoelhou e pediu a mão de Kathleen de Souza da Silva, de 18 anos, em casamento. O grande problema, Mariana, é que eles não vão poder comemorar a cerimônia juntos, porque eles ficaram presos na delegacia depois de assaltar esse coletivo e ficaram à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio, Mariana. Que coisa, hein, Meio? Obrigada. No próximo bloco, nossos repórteres mostram a situação da Casa de Misericórdia de Manaus, que ainda padece por conta de uma briga judicial. É já já. Música Música Música